O Lissin não conseguiu jogar não galera, é só falar isso. Nossa Liss! Caraca, os caras estão querendo me matar com força velho! Só o sangue no olho! Os caras querem porque querem matar na minha! Bem-vindo a Summoner's Rift! Mas é triste! Olha o buraco ali na... Ficou no negócio cara! 30 segundos para a liberação das tropas! Desgrameira mano! Desgrameira mano! Deslize sobre as ondas! Só vou conseguir corrigir esse problema ai assim que acabar essa partida galera! Eu não to entendendo porque que não ta aparecendo a... A câmera cara! Ali no computador ele ta mostrando que ela ta ok, ta tudo certo! Mas aqui no... No... Na live, no OBS não ta aparecendo! Eu encontrarei meu caminho! E eu encontrarei meu caminho! Eu ainda ouço a tensão do mar! O que é foda que é um Pyke mano! Vou colocar aqui que eles vão tentar avançar! Só que o Pyke é foda lá! Ele vai pro canto e recupera a vida toda mano! Eu virei meu lado novamente! Sabe o que eles vão tentar avançar?! Tô caindo! Que pode ser! É! Eu sei o que eles vão parar, mas então estão acabando de mostrar! De olho o que eles vão parar! Estão acabando de me ver, não sei! Estão acabando de tentar avançar sobre isto! É isso mesmo! A gente tem que ver! Assim que acabar essa aqui Você perguntou ali em cima Você perguntou ali em cima E aí eu respondi Aí você perguntou de novo Aí por isso que eu tô falando aqui Você tá viajando a maionese Eu já tinha respondido Eu vou saber que você tá no Valorant Um aliado foi eliminado Vou colocar a visão Estamos todos ligados Atacando barcos altos Se ferrou o Pyke Se ferrou o Pyke Vem seu otário Pare de se debater Ah, pato de baleia Já são esquisitos Salve Marquinhos De boa meu brother Eu já fui aqui Boa Mas você está trabalhando com o armadilhas Boa Boa Que Boa 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 Bo 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 O que é isso? Ela flechando a hora certa, mano. Se ela fica no negocinho da Asha e da Jinx ali é um abraço. Cara, esses caras são doidão. Doidão também. Vamo lá. Ih, tá todo mundo aqui, cara. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu acho que você precisa de ajuda. Nossa, cara. Eu tenho que ir pra lá. Enfim, meter o pé. Enquanto o site já foi base. Eu lutando contra a Ashe. Eu lutando contra Asha. oi já sério sério caraca ela pegou o útil cara caraca mano a todo mundo pegou a sair o que não eu peguei a última agora eu tenho que fazer aquele tem que fazer aquele barro aquele era alto lá agora cara e o lado de sim o lado disse e lhe é pro lado de sim tomou uma útil dentro da boca e aí Meu povo, conta comigo. Por isso, eu vou fazer aqui pra poder espancar, velho. Vou fazer a Pzão. Pra nem saber. Enfurecido. Eu não sei quem são os caras do outro lado. Nossa senhora, olha isso. Quase que o cara faleceu. Cara, eu queria saber por que minha câmera não está aparecendo, cara. Ainda ouço a tensão de nada. Saca de sonho. O malignado foi iluminado. Boa. Boa. Nice. Nice. Nossa, ela bateu no... Ela não podia ter batido na cama. Nossa, aí os caras lá no mid, velho. Deslize sobre as ondas. Deslize sobre as ondas. E eu encontrarei... A resposta rápida do meu time, cara. Que time lindo. Que resposta rápida, velho. Eficiente. Resposta rápida e eficiente, mano. A ultzinha ali pra poder tirar o licinho e os caras debaixo da torre. E o cara roubando tudo lá do outro lado. Nossa, essa ult da Ashe. Olha os caras vindo aqui, olha. Você morre quando eu quiser. Surpresa. Agora sou eu. Um aliado foi iluminado. Nossa senhora. Caraca, mano. Que isso, time? Que isso, time? Que isso? Meu Deus. Que time lindo. Caraca, que time é esse, moleque? Que que é isso? Nossa senhora. Nossa, que time lindo, velho. E aí vai dar ruim. Só salvar o time, só salvar o time. Mete o pé. Corre agora, negada. Corre, negada. Salve-se quem puder. Ih, morreu a Jinx. Morreu a Jinx. De cara com a Diana. A Diana não veio, não. Isso aqui. Como disse, galera. Vou tentar ficar, fazer algo pra poder me garantir aqui, cara. Pra eu poder garantir que eu vou conseguir jogar bem aqui. Apesar de que o time tá jogando bem, cara. Nossa aí. Eu tô incomodado agora que me falaram que eu tô sem câmera, cara. No começo você não gosta de usar a câmera. Depois que você aprende a usar a câmera, você sente falta da câmera. Igual ali, eu olho ali pra tela. Agora que eu fui notar que ela tá ali. E aí eu fico olhando e não tem nada ali, entendeu? Aí meu time, meu time, meu time, meu time, meu time apanhou pra caramba. Eu não tava na partida, na, na fight. Tô tentando chegar, tô tentando chegar, tô tentando chegar. Tô tentando chegar. Cara, eu não ganhei uma assistência. Meu Deus. Nossa, tô tentando pegar uma assiste. Ele não conseguiu pegar uma assiste, mano. Eu ainda ouço a canção do mar. só que os caras desistiram da botside? olha o Pyke chegando ali o Pyke chegando do lado atrás eu dou umas porradinhas no cara ali atrás eu acho que eu sei visão aqui eu coloquei tanta visão ali olha o Pyke passando pro outro lado tá todo mundo miado a Diana tá lá no top aí passa no lateral o ADC joga direitinho galera o ADC ele não fica avançado desnecessariamente só fica tentando fazer se colocar em posição pra poder pegar os caras o ADC joga bem mano minha missão me chega minha missão me chega IAH! ali eu dei mole eu tinha que fazer não estava muito perto Se eu não flechasse ali, eu ia tomar na boca. Cara, ele ainda conseguiu escapar, mano. Cara, ele conseguiu escapar como ainda, mano? Não sei como eles pescaram. Só que a DC tava atirando lá pra cima, cara. Virando pra cima. Só a DC olha pra baixo, a chance de a gente ganhar esse aqui seria maior. Essa luta era nossa, mano. Essa aqui a DC ficou preenso a atenção no mapa. E aí, deu ruim pra nós. E essa aqui, alguém tá vendo... O narco tá ficando gigante, mano. O jogo tava a nosso favor completamente. De repente, ó. Já vi que os caras começaram a dar mole lá, ó. Olha o narco. 4x4. 4x4. É, a Diana foi pro saco. Como eu tô sem essa falta de mobilidade, careca, mano. Nami anda muito devagar, mano. É, são esquisitos. Ó o Paique chegando ali. Aqui, ó. Aqui, ó. O Paique chegando aqui, ó. É, o Paique. Que legal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deslize sobre as ondas. Agora vem aqui. É só de matar os caras aqui agora. Aí os caras abusaram. Aí todo mundo abusou desse negócio. Nossa o Na jogou mano. Caraca o Na jogou agora. Azedou o pé do frango. Caraca, azedou o pé do frango nessa jogada Azedou o pé do franguinho Aqui, hein, galera Essa é a minha alergia Meu Deus, alergia Cadê o resto do time deles, cara? Tão certo quanto as marés Cuidado com o Na, mano O Na tá perigoso pra caramba Olha os caras ali E aí 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 Agora sou eu E aí 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 Nossa De um pouquinho mais dava E aí E aí E aí E aí Ai eu não posso ficar embaixo da torre Ai Ai Ok O God tá brigando lá sozinho O God tá brabíssimo É, a gente tem que seguir aqui pra lá Cadê? Tá Ó o time fazendo as caquinhas, ó Cara Nossa, aí Cara, gastaram até a mãe aqui pra me pegar também Cara, os caras tão fazendo Pra que que, cara, tem que ir lá, cara Pra que que tem que fazer isso, cara Pô, os caras começaram a dar uns moles, mano Tão querendo fightar, cara Aí o jogo que tá a nosso favor Vai acabar virando Olha lá, os caras agora tão indo pro bar O God também, tá beleza lá Tava segurando os caras lá, tá Mas, pô Dá pra ir ali, ó Dá pra ir Agora já não dá mais Ah, os caras tão vindo pra cá Olha o Na ali atrás, ó Adoro Maré alta Caraca, velho Caraca, velho Deu pra reparar, né O Levi Cara, a gente levava a torre ali, cara Era a melhor Nossa, a gente levava aquela torre ali, velho Cara, a gente podia ter levado a torre, mano Tem que tá dois a dois no bar do drag O que é? Pô, mas caraca, mano O Levi seca em mim, mano Não, 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 não O Levi O Levi está bem cara o chile O alheado foi eliminado. Cara, agora os caras estão andando na nossa jam, cara. Eu tenho que perdoar o palco. O alheado foi eliminado. A-ah! 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 O alheado foi eliminado. É, tá ficando complicado esse jogo, hein. Um jogo a favor, tá ficando complicado. Ali eu não consegui nem Nem dar a bolinha, cara O cara tem que tirar a Ashe Ou a Diana da luta, cara Para de se debater Pera, sai daí, gente Sem que existe outra onda Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É só falar isso. Nossa, Alice! Caraca, os caras estão querendo me matar com força, velho. Só o sangue no olho. Os caras querem porque querem matar a Naminha. Os caras querem porque querem matar a Naminha. Nami, gods, gods, gods. God, God! God, God!